Música Voltamos com o Horizonte Debate e hoje discutimos de suma importância os riscos de enchentes no período de chuva em Belo Horizonte. Daiane, se haver colocado de chuvas em um determinado ciclo, sete décadas, que tivemos duas, o que pensar e se é possível, depois de um inverno que é o mais frio nos últimos 42 anos, é possível de fazer um paralelo? Olha, depois de um inverno tão frio e de um período tão seco, espera que São Pedro vai abrir a torneira de verdade. Então, é importante deixar claro que, pensando na geografia da região sudeste do Brasil e particularmente a região aqui de Belo Horizonte e região metropolitana, é uma faixa de latitude com uma baixa previsibilidade no que diz respeito ao clima. O que os especialistas em clima, que é o consenso da sociedade acadêmica, digamos assim, é que vamos ter um período clássico. Então, realmente, o que está apontando para o início ou abertura da torneira, como você mesmo disse, é a segunda quizena de outubro. Estamos passando num período de transição, concordo com você, que realmente já tinha uma década que a gente não tinha um inverno tão rigoroso, com ondas de frio da forma como vivenciamos, sensação térmica negativa em algumas regionais dentro de Belo Horizonte e no entorno também. Então, a gente espera que, a partir da primeira quinzena de outubro, essas chuvas se confirmem com mais frequência, mas há um apontamento já de chuvas isoladas no final da última semana de setembro e início de outubro. E pode esperar um volume grande? A gente tem discutido isso internamente e esperamos chuvas no entorno da média. Essa sensação de ser acima ou abaixo, ela é um pouco particular, uma vez que nos últimos três anos, pensando aqui de 2015 para cá, não tivemos um período chuvoso clássico. Então, ela vai ser esperada, vão ocorrerem as chuvas e a gente espera sim que ela ocorra naquele entorno da média, não tão acima, mas com consequências pontuais dentro da cidade. Isabel, vereador, temos que preparar para o pior, né? Porque se preparar para o que é médio, se podemos nos preparar para algo que vai prevenir vidas e perda de crianças e a vida comum, é preciso isso. Isabel, como melhorar essa comunicação? É, eu acho assim, como o Dayan, né? Nosso colega colocou, hoje a gente tem várias ferramentas, né? Essa geração que está todo o tempo ligada, não só a nova geração, mas as outras gerações também estão se ligando, né? Nessas novas ferramentas de comunicação, mas é importante a gente interpretar tudo aquilo que essas informações, como essas informações chegam até nós, né? A gente dá valor na informação, né? Porque são tantas informações que, às vezes, vão passando despercebidas, né? Quando a gente fala em gestão do risco, a gestão do risco e a cultura do risco é exatamente você lidar com a prevenção, né? Que ela começa no planejamento, na manutenção de uma cidade, né? Planejar uma cidade, manter uma cidade e você fazendo essa gestão da cidade, tanto no planejamento como na manutenção, você ter também a sensibilização da população em relação a esse planejamento e essa manutenção, né? Quando a gente fala, por exemplo, a legislação que existe para ajudar nessa gestão do risco todo, quando a gente fala, vou construir uma casa, por exemplo, e a lei exige que ela esteja uma área permeável, né? Ao passo que eu construo aquela casa, faço atingindo aquilo que a lei determina, uma área permeável, mas depois eu vou e impermeabilizo essa área, eu estou não agindo como cidadão e contribuindo. Só para a gente dar um exemplo, né, Isabel? Quando, por exemplo, uma construtora aprova o abitse de um prédio e aí tem lá uma área de grama, por exemplo, E aí ali foi aprovado, entregou a chave ao morador, o morador vai e cimenta aquilo ali tudo, ao invés daqueles bloquinhos que tem pequenas porções de grama, o sujeito vai e põe asfalto aquilo ali tudo. É isso que você está dizendo. É isso que eu estou tentando dizer, né? Então, assim, a legislação que faz parte do planejamento da cidade, seja a lei de uso e ocupação dos solos, né? O código de obras, o código de posturas, toda legislação que existe e que faz parte do planejamento E aí a manutenção disso, né? Não só da infraestrutura urbana, que aí seria a limpeza da cidade, né? A implantação das redes de drenagem, isso tudo, ela contribui. Agora, o cidadão, ele tem que fazer valer aquilo, né? Ele tem que se incorporar dessas informações todas, de toda essa legislação que existe para reger a cidade E também fazer a parte dele, ao passo que você tem obrigatoriedade de ter uma área permeável Mas na hora que você recebe a baixa habita, você impermeabiliza, você está contribuindo negativamente Porque a existência de uma área permeável, ela tem um motivo É o quê? Ela ajuda a não gerar inundações Exatamente Absorver a água, porque você vai ter uma cidade cada vez mais impermeabilizada Com a água voando de forma muito rápida A água, nós temos hoje uma topografia muito acidentada Então, o escoamento da drenagem, ele é muito rápido e chega nos pontos baixos de uma forma rápida A água sobe rapidamente A gente tem grande parte dos rios, né? Belo Horizonte é uma cidade muito drenada Todos canalizados, são poucos os rios, os custos de drenagem que não são canalizados em Belo Horizonte Então, toda essa postura do cidadão frente àquilo que está planejado para a cidade Para amenizar essa situação Se ele não agir e se adequar àquilo, ele não está praticando aquilo que cabe a ele como cidadão Vereador, é legal receber o elogio do Dayan, dizendo da sua atuação junto às lideranças Nas suas andanças pelas vilas, pelas comunidades, você vê o povo atento a isso? Na realidade, sim, a gente anda muito na cidade de Belo Horizonte E aí, nessa caminhada, nessas comunidades, a gente está vendo muito... Eu até fico triste, porque essa comunidade não tem um planejamento Vereador, se falamos aí de 120 dias de seca, né? O sujeito levanta um barraco com 30, 40 dias na beira do corco Sem nem pensar se a água vai subir por ali Tem local que, duas horas, eles fazem um barraco E aí, até para não ter uma fiscalização Então, a gente tem, na cidade de Belo Horizonte, alguns lugares que, duas horas, você faz um barraco E aí, a preocupação, porque nas comunidades afastadas da cidade grande, vamos dizer, do contorno Não tem um planejamento E aí, quando você não tem um planejamento, você faz com história de qualquer jeito E aí, a gente, andando nas villas e nas favelas, a gente tem muito beco e tem muito rio Que está cheio de lixo, de tudo, que próprio o cidadão que joga Então, isso preocupa muito Porque se a gente não cuidar de não jogar lixo num corco, não jogar lixo num bueiro Se a gente não ter esse hábito de não fazer isso E isso, quando tiver a chuva, isso vai ser mais tranquilo Mas se a gente começar a jogar lixo, jogar em tudo Isso, a água vai retornar para a nossa casa Então, assim, a gente tem muita comunidade carente Que não foi pensado que a gente corre risco até perder vida Uma mais grave é o Ribeirão do Onça Que fica no setor norte e nordeste Nós temos uma cachoeira grande que recebe a água Tanto do Suzano, tanto do Bernardo Vasconcel Que junto, que faz o Ribeirão do Onça Lá foi toda ocupada E aí, sim Aí o poder público não falhou, porque não fiscalizou Mas a população também falhou Porque construiu num local que não pode Perfeito, perfeita colocação Você sente, vereador, assim Resistência dos moradores? Chega lá e só não pode construir aqui Depois chega mandados da Defesa Civil Ou de outros agentes Para poder retirar aquela família dali Você sente resistência às vezes, vereador? Chega lá e só não pode Sim Tem alguns lugares de Belo Horizonte A gente tem até problema de ameaça Porque quando a gente chega nessas famílias Dizendo que esse local não pode ser ocupado Porque está colocando a vida deles em risco A vida da família O pessoal até ameaça a gente Eles não sabem a gravidade Que eles estão colocando a vida deles A gente tem também em Belo Horizonte Invasão de espaço de risco E a gente tem muito em Belo Horizonte Então, principalmente quando você tem um empreendimento nesse local E aí eles sabem que a prefeitura vai denizar as pessoas E aí é onde que eles começam a construir Porque eles começam a construir em todos os locais Que tem na comunidade para ser denizado Mas eles não preocupam em colocar a vida deles em risco Porque a gente precisa levar isso a sério Porque primeiro você precisa garantir a sua vida Você não pode pensar Eu vou colocar minha família aqui Para ganhar a denização Mas até quando você ganha a denização Você já perdeu alguém da sua família Que eu acho que isso que é mais importante É a vida Isabel, dizer que as pessoas não viram, Dayan O que aconteceu nos Estados Unidos agora há pouco tempo Estados Unidos e México Irma, Maria e por aí vai As pessoas sabem E viram as cidades ali do sul da Flórida Se preparando para o pior Você acha que o brasileiro Pensando de novo, Isabel Nessa lógica de achar, eu não tenho furacão Você acha que o sujeito está preocupado com isso? E aí joga aquela garrafa pet pelo fundo do quintal, assim, afora? Não, eu acho que a gente ainda tem um longo caminho aí Em termos de sensibilização da população em relação a isso O conhecimento ele tem Eu acho que o conhecimento e a importância desse conhecimento E da informação que chega até ele Ela não é interiorizada e incorporada pela nossa população Por isso que eu falo que a cultura do risco no Brasil Ela tem que ser desenvolvida A gente tem que trabalhar para sensibilizar cada vez mais a população Em relação a essa cultura Porque ao jogar uma garrafa pet pela janela Ela vai voltar Ao não fechar o seu lixo para deixar no dia certo Para a coleta passar E está, assim, cumprindo algumas diretrizes Que a cidade tem para funcionar bem Você não está com a cultura de risco desenvolvida E que são da lógica de viver em comunidade Eu quero voltar depois, Daiana, contigo no início do terceiro bloco Para falar de duas coisas Se estamos preparados para o que aconteceu no sul do país Um aumento muito grande Até eventos de tufões, aquela coisa toda E se estamos preparados para uma tragédia que aconteceu, acredito, perto da sua terra Que foi em Petrópolis, Teresópolis Vamos voltar daqui a pouquinho E você, está implicado com a proteção da sua família E do entorno aí da sua casa? Nós vamos para um breve intervalo Até daqui a pouco Tchau 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 Tchau